A equipe de investigação estava na Avenida Londrina, no módulo 5, passando pelo cidadão, os investigadores de imediato reconheceram que tratava-se de um suspeito que possuía um mandado de prisão em aberto e de imediato efetivaram a prisão do suspeito. Ele esboçou alguma reação? Não, no momento ali da prisão foi tranquilo. Esse crime ocorreu quando, doutor? Então, ele ocorreu dia 23 de maio do presente ano, ali no módulo 4. Na ocasião, havia uma senhora, em torno de 69 anos, na residência, em que a vítima afirmou que o suspeito pulou o muro e, de imediato, ameaçou com uma chave de fenda. Segundo a vítima, ele queria roubar a moto. Nesse instante, o neto da vítima, que estava na residência dormindo, ele acordou e entrou em luta corporal com o suspeito. O suspeito, à época, não conseguiu obter êxito no roubo da moto, todavia conseguiu roubar um celular. De imediato, a equipe de investigação iniciou os trabalhos de investigação e conseguimos identificar o suspeito. O inquérito policial, à época, foi concluído. De imediato, foi pedido a prisão preventiva e, na data de hoje, a Polícia Civil obteve êxito em prender o suspeito. Doutor Marco, é importante ressaltar o trabalho brilhante dos investigadores, que, em pouco tempo, conseguiram elucidar esse crime aí. É, perfeitamente. É um trabalho de todos os policiais civis, seja delegado, escrivão, investigador, em que a gente trabalha no sentido de dar uma resposta efetiva para a sociedade.